E agora vou chamar o Bispo Luiz Cláudio, é o Universal, dentro do meu programa. Bispo, boa tarde, vamos falar de Deus. Olá, povo Sergipano, uma ótima tarde de quarta-feira para todos vocês. Uma excelente tarde para você, meu amigo, Bareta, e também toda a sua equipe. Eu quero convidá-los a prepararem, por favor, o copo com água. Eu quero orar por vocês. E se a senhora, o senhor, deseja incluir o seu nome, o nome do seu ente querido na oração, aparece agora no rodapé do seu vídeo, o número do WhatsApp. É só enviar mensagens agora, incluindo os nomes. O número é 981-5341-19. Já ouviu aquela pessoa que diz assim, tudo de ruim acontece na minha vida? Assim era a vida da Josi. Tudo de ruim acontecia. Depressão, insônia, angústia, mágoa, síndrome do pânico, desejo de suicídio. A vida dela era um verdadeiro fracasso. E eu sei que nesta tarde de quarta-feira, infelizmente, infelizmente e ao mesmo tempo felizmente. Sabe por que felizmente? Porque a senhora, o senhor, está assistindo agora essa programação, porque Deus quer colocar e vai colocar um ponto final no seu sofrimento. E já começa com a oração que iremos realizar já já. Deus não tem prazer em ver a sua dor, o seu sofrimento. Ele não está indiferente para com o drama, a humilhação, a vergonha que a senhora, o senhor, está enfrentando. Mas a pergunta é a seguinte, tem jeito o meu caso? Com certeza. Com certeza. Acompanhe só o depoimento da Josi. Aí está a prova viva que a sua vida tem jeito. E logo em seguida eu volto realizando a oração em favor de todos vocês. Eu cresci num lar muito contubado. Eu tinha muitas brigas, contendas, muita destruição. Portanto, eu fui me tornando uma jovem muito depressiva, muito triste. Eu tinha um vazio que eu não conseguia explicar, porque eu tinha aquele vazio dentro de mim. E aí, para preencher esse vazio, eu comecei a sair com más amizades, eu comecei a ir para baladas, para festas. Mas nada tirava aquele vazio, aquela tristeza que eu sentia. Eu tinha insônia, eu era uma jovem muito nervosa, eu tinha muita mágoa dos meus pais. Tristeza, mesmo sendo jovem, estava passando por tantos problemas, aquela depressão, aquele desejo de morrer. Até que um dia eu recebi um convite para ir no cenáculo. Chegando lá, eu ouvi falar que se eu recebesse o Espírito Santo, a minha vida mudaria. E desde então, eu comecei a colocar o Espírito Santo em primeiro lugar na minha vida. De tudo que eu desejava, eu coloquei o Espírito Santo como prioridade. Nasceu uma sede no meu coração de ser possuída pelo Espírito Santo. Até que um dia eu fui possuída pelo Espírito Santo. E foi um dia maravilhoso, foi o dia mais importante da minha vida. E naquele momento que o Espírito Santo se apossou de mim, eu descobri o que realmente ia ser feliz. Eu recebi a verdadeira paz, o vazio que estava dentro de mim, que nada e ninguém nunca conseguiu preencher. O Espírito Santo, ele preencheu. Foi um dia único. Foi o melhor dia que aconteceu na minha vida. Eu recebi alegria, eu recebi a paz. Eu vi realmente o que é ser uma jovem feliz. Realmente eu descobri o que é a verdadeira felicidade. Porque o Espírito Santo se apossou de mim. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O vencedor. Aquele que vence ou venceu. Aquele que atingiu o sucesso e ultrapassou grandes dificuldades. Mas quem é o verdadeiro vencedor? Muitos atribuem suas vitórias e conquistas na terra. O principal objetivo. O grande e maior plano de Deus. A salvação. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O verdadeiro vencedor é aquele que além de conquistar e estabelecer em todas as áreas da sua vida. O plano da salvação é o principal alvo da sua vida. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam. Da morte que nos persegue. E encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai Tu és o Deus que socorre os aflitos E a maior prova disso é que o Senhor nos garante ao dizer Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados Que eu vos aliviarei. Então meu Deus vá ao encontro desta criatura que se encontra oprimida Que não aguenta mais ver o seu lar em ruínas Brigas, vícios, agressões Quando não é agressões verbais, são agressões físicas A falta de amor, de respeito, de compreensão Tem reinado no seio desta mulher Então venha honrá-la agora Atenda meu Deus a necessidade dessa senhora Restaura esse casamento Olha para esta mãe que se encontra aflita em ver o filho perdido Esse filho meu Deus que já não obedece mais os pais Não dá mais atenção Vive meu Deus trilhando os caminhos tortuosos da vida Visita esta criatura que está enferma, acamada, no leito de dor Sobrevivendo meu Deus Essa é a palavra correta Ela não está mais vivendo Ela está sobrevivendo a poder de remédios Mas o Senhor é o médico dos médicos Então aonde chega agora a minha imagem, a minha voz Que seja a tua mão Que seja a tua luz Que seja o teu poder agora A envolver esta criatura do alto da cabeça Abraça a planta dos pés E arranca meu Deus esta enfermidade Arranca essa tristeza, essa angústia, esse medo, os conflitos, os traumas do passado O complexo de inferioridade Meu Deus que ao término desta oração Que termine também a dor, o sofrimento do teu povo Abraça aqueles que precisam de um milagre, de um socorro na vida econômica Abra as portas meu Deus Julga aqueles que tem uma causa na justiça Dê a vitória Ilumina o caminho Dê direção a esse logista Esse profissional liberal Esse empresário Meu Deus consagra esta água Coloca o teu poder, a tua unção Sobre cada partícula e molécula desta água De tal maneira Que quando esta criatura beber da mesma Que ela seja então tocada Envolvida, revestida pelo teu poder Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém e graças a Deus Beba com fé e receba o milagre Tenha certeza minha amiga, meu amigo Que Deus, Ele já está te socorrendo Ele já está iluminando os teus caminhos Te fortalecendo e te dando a vitória Se preparem Nesta quarta-feira A grande noite do noivo Do fortalecimento Da preparação para grandes vitórias Nós ficamos por aqui E nós estaremos Nesta quarta-feira Às sete da noite Às dezenove horas Na grande noite do fortalecimento Do avivamento A rua Santa Catarina No bairro Siqueira Campos O número é 136 Um forte abraço Que Deus abençoe a todos Um abraço para você, meu amigo Barreta Toda a sua produção Todo esse povo querido Sergipano E com licença Quero aproveitar Um abraço ao bispo Luiz Cláudio Estou aguardando o senhor aqui E o bispo Todo mundo aqui Ansioso A sua espera aqui Um abraço Meu amigo Bispo Luiz Cláudio Um abraço A todas as igrejas evangélicas E católicas do meu estado Viu É muito importante O Deus é um só Isso é muito importante O Deus é um só